O que é a opção diferenciada? Quantas opções diferenciadas com a mesma? Se eu falar em opção diferenciada, fica quase que infinita. Eu imagino. Desculpe te interromper agora. Eu estou vendo aqui que esta opção aqui, ela está usando aqui um PP, um polipropiliano. Ele é translúcido, mas você poderia, vamos supor, usar um polipropiliano handle transparente e decorar aqui. No momento que você coloca, você veria o nome do produto. Muito interessante. Além disso, Maurício, estou vendo aqui que você pode dar um valor agregado aqui, que você pode me falar depois, sobre uma possibilidade de pôr peso aqui dentro, para agregar valor, não? Sim. Pode continuar. Bom, primeiro nós pensamos no conceito de molde, que fosse o mais simples. Certo. Então, optamos por fazer molde com ponto de injeção externa. Pensamos, sim, sempre agregar metalização, porque em pesquisas nós tivemos um feedback que o consumidor procura sempre algo metálico que remete a sensação de valor. Chama atenção também. Chama atenção no momento da compra. Aham. Então, procuramos usar tecnologia, evitando nervuras externas que realcem algum tipo de defeito. Entendi. Ponto de injeção externa. Nós desenvolvemos, trouxemos uma tecnologia muito utilizada no mercado de auto-peças, auto-endelística, que é a decoração 3D. Ah, essa aqui tem relevo? Exatamente. Eu não sei se vai ser possível ver. Então, você vê um efeito tridimensional na tampa. Esse é o meu logo, mas fizemos justamente para mostrar para o cliente o que dá para ser feito. Ah, essa aqui. Essa dá para ver bem esse efeito 3D. Ela é ressaltável. Ela tem dupla função. A função básica que é esconder o ponto de injeção, ou seja, esconder um defeito da peça. Só que esse defeito foi proposital para você investir no molde mais barato. Exatamente. E outro que é diferenciá-la. Aham. Você pode customizar com um logo, você pode fazer um acabamento especial, ok? Ou um acabamento mais simples, deixar a peça com duas cores, mas você não vê defeito nenhum de nervura ou de ponto de injeção na peça. Certo. Então, o molde já foi pensado para isso. Voltando à tua pergunta sobre a referência de peso. O peso, sim, também traz valor agregado. Seria possível, então, pôr um anel aqui de zamaki, por exemplo? Os moldes foram projetados para isso. Ah, então você já pensou nisso? Exatamente. Nós não recebemos demanda para isso, mas os moldes foram pensados para fazer... Ah, então... Para agregar o peso na peça. Muito interessante, porque eu não sei se vocês sabem, o estojo de batons... Batons mais, com marcas, né? Exatamente. Eles apresentam dentro do estojo uma pecinha, uma arruela de metal para conferir peso, porque psicologicamente a pessoa pegando duas peças sem ver, ela vai dar mais valor para a peça que pesa mais. Aham. Você já está usando isso aqui também. Exatamente. Esse mesmo princípio. Aham. Legal, muito interessante. Como eu falei, não tive demanda ainda. Aham, mas pode ter. Sim. Mas já está preparado para isso. Aham. Ou seja... Ah, entendi. A questão de usar um expertise de molde, expertise de injeção, de metalização, de pintura, que é realmente diferenciado, as melhores marcas no Brasil utilizam esse expertise, não sabem que estão utilizando esse expertise, vamos pensar em algo para não ter que refazer, para não ter que ter retrabalho. Vamos pensar em algo que possa... Abrangente. Exatamente. Exatamente. Posso absorver todo tipo de demanda. Entendi. Aham, então esse, esse adesivo 3D é uma delas. A questão do peso é outra. É... Nós fizemos também... Quando nós trabalhamos com a empresa de injeção de zamac para fazer as peças internas que geram peso, nós também criamos um adorno, que é um... essa peça substitui uma tampa. Como assim? Tem o peso e ele também tem um sistema de trava-válvula. Uma tecnologia que nós trouxemos, que é a injeção de zamac, que antes estava por dentro. E agora? E agora nós desenvolvemos uma peça para virar um adorno, para virar um enfeite externo. Ou seja, você tem o peso, é uma peça pesada, que é uma das coisas que o consumidor observa. Sente o valor, né? Sente o valor. Sente o valor. Ele tem dupla função. Uma delas é travar a válvula. Certo. E a segunda, olha, eu não consigo acionar a válvula. E a segunda é de ser um... um item de adorno. Entendi. E substituir a tampa. Ah, então você tira a tampa, coloca o adorno. E a ideia, inclusive, é deixar nivelado em termos de valores e preços. Pois é. É... Esse é um trabalho fundamental que a gente faz. A gente... Não é só uma questão de fazer. É uma questão de avaliar se é possível ter um custo compatível. Uhum. E a viabilidade comercial do produto. Ah, legal. Então a gente fez o protótipo, lógico, em fase de aprovação, de experimentação e até de teste. Certo. Mas... Ainda está em fase do protótipo. Nós estamos estudando. Eu só quis exemplificar o nosso trabalho. Tá. Vou dar um outro exemplo aqui. Que é essa decoração no interior do frasco. Então você vê que num perfume, nos perfumes internacionais, ou você esconde o tubo pescante. Aquele que vai buscar o produto dentro do frasco. Uhum. Ou você realça a decoração no interior do vidro. Então você observa, por exemplo, a linha Dior, que tem esse tubo bem aparente. Aparente. Mas no Brasil nós temos um projeto, mas existe a demanda. Entendi. Então nós buscamos uma tecnologia, que não é a tecnologia da injeção, para apresentar solução para essa demanda. Com custo reduzido. Com custo compatível até menor. Com investimento menor do que a injeção. E olha só. Só que a tecnologia de precisão desse tubo é muito maior do que uma tecnologia normal. Uhum. Eu estou vendo aqui, Maurício, que você tem duas cores. Pode ser mais? Pode ser outras cores? Nós podemos trabalhar qualquer cor. Estamos testando agora a metalização. Certo. Mas ainda tem, além do nosso teste de metalização, tem a questão da compatibilidade com a fragrância. Certo. Isso está em fase de teste. Ah, legal. Porque pode ser até possível de fazer uma decoração, o nome, a marca do produto aqui dentro, mas vai necessitar de uma compatibilidade. Vai ter que passar pelo crivo do teste de compatibilidade. Pode reagir, não é? Exatamente. Além disso, o que mais, Maurício, você pode nos apresentar? Bom, voltando àquela tecnologia de decoração para mercado automobilístico, nós desenvolvemos alguns rótulos em chapa de alumínio. Certo. Que bacana. Para ser aplicado em vidro transparente. No mesmo caso. Olha só. Então, voltando naquele ponto da questão da análise de custo e na análise mercadológica. Aparentemente, ninguém, todos observam que é uma coisa que agrega valor. Sim, bastante. É algo que agrega valor. Bastante. Porém, a questão de custo, nós observamos que se eu tirar a pintura do vidro e tirar a serigrafia, o custo fica compatível. Olha só. Então, você tem uma opção a mais. E uma opção muito interessante, porque eu estou vendo aqui, o rótulo já é um relevo, o próprio rótulo. E o texto é outro relevo. Então, é um rótulo metálico com uma impressão ainda em relevo. Exatamente. É muito interessante. Inclusive, isso aqui poderia ser vazado? Com certeza. Olha, apareceria a cor do frasco atrás. Muito bom de se explorar essa possibilidade, hein? Muito legal. Sim. Mesmo. Já tem alguns projetos com essa tecnologia. Certo. Vou trazer mais uma informação importante e interessante. Voltando ao ponto do consumidor gostar de efeito metálico, gostar muito da questão de transparência. Nós fizemos provas de vidro com metalização, porém transparente. Não existe no Brasil... Metalização transparente? Não existe no Brasil um projeto que tenha esse... Nossa, Maurício, é muito bacana. Isso aqui poderia ser prateado? Pode ser qualquer cor do catálogo do pantalho. Eu estou vendo aqui, não sei se vai ser possível para o pessoal. Eu estou tentando fazer uma transparência aqui. É possível ser visto do lado de cá, né? E eu estou pensando aqui, daria para fazer uma impressão desse lado para ser visível desse? Totalmente. Olha que legal, gente. Olha que bacana para ser explorado. Muito bacana. Então, o que nós temos aqui? Quando você metaliza um frasco de vidro, você realça as imperfeições do vidro. Quando você metaliza ele com esse efeito transparente e aplica o líquido, você minimiza... Esconde quase, não? Esconde os defeitos, os possíveis defeitos que tem, as imperfeições do vidro. Olha só, mais um adendo. Maurício, eu estou percebendo que a Trendpack é como se fosse cilos de ideias, de possibilidades, que é só puxar as gavetinhas e ir montando um resultado para o cliente. É por aí que eu estou enganado? É. Partindo do mesmo princípio de fazer mais com menos, foram aparecendo parceiros comerciais, mais técnicos, muito mais gente, sabe, embarcando nessa jornada. E aí, nós também criamos um espaço, chama-se Trendpack Experience. Ah, que legal. Trendpack Experience. Trendpack Experience. Onde nós colocamos todas as soluções no mesmo lugar e as pessoas podem, ah, eu quero colocar essa tampa nesse frasco, esse tubo pescante vermelho com essa tampa vermelha, com acabamento prateado, sabe, é um espaço de criatividade. Nossa, imagina. Nós chamamos de showroom, chamamos de lojinha, nós não vendemos nada nesse showroom. Mas ali, você pode escolher o que você quer. E depois nós viabilizamos de uma forma de ouro com os parceiros comerciais. Pois eu não posso falar que eu quero conhecer. É, eu acho que esse é um tema com uma próxima. Ah, legal. Com uma próxima reportagem. Porque terão próximas. Exatamente. Eu não esperava conhecer tanta coisa aqui. Nós temos aí um, são vitrines onde nós temos frascos e todos os fabricantes. Aham. Possibilidades de decoração. Tampas. Nossa. Válvulas. Imagina. Cartucho. E aí, a criatividade é ilícita. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aqui para contar com o Backtalk e nos passe o que vocês gostariam de saber. Maurício vai estar à disposição certo, Maurício. Claro. Como eu te falei, eu acho que daqui vão gerar outras... Eu acredito também. Vão aparecer outras oportunidades. A gente está apresentando tecnologia, aprofundando em cada uma delas. Se a gente ficar aqui, não é... Não vamos ter muita coisa para falar. Uma frase que eu costumo dizer é... Os embrulhos, que me desculpe, mas a embalagem é fundamental. E você está indo nesse sentido, né? Está tirando os embrulhos de lado, mostrando coisas. Esses projetos simples na concepção, mas inovadores na apresentação e na qualidade. Incrível. Gostei muito. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E acessibilidade. Que seja acessível. É, acessível. Para os pequenos clientes e para grande cliente que tenha projetos melhores. Melhores. Que demandem esse tipo de criatividade. Então tá bom. Gente, vamos terminar aqui. Agradeço você, Maurício. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi repentino. Passei aqui em São Paulo e resolvi fazer uma entrevista com carinho. Obrigado. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Com certeza. E virão outras. Valeu. Tamo junto. Tá bom. Abraço aí, gente. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tectoc Tudo. Sobre todas iguais.